Um vídeo de hoje de imprudência, barbeiragem e umas batidas que nem se você tiver tirado a carteira agora você acredita que aconteceu. Deixa o canal Cleiton na BR com mais um vídeo de direção defensiva. Primeira situação, viajando à noite, mais desatenção, olha aí. Opa! Rapaz! Essa é uma das desvantagens de se dirigir à noite. Visibilidade ruim quando se soma imprudentes como esse aí. Entrar na via de trânsito rápido, sem verificar as condições de trânsito, infração grave que rende 5 pontos na carteira. Vamos para o próximo. Agora uma das principais chagas do trânsito nas rodovias, a ultrapassagem em linha contínua. Olha só o que esse camarada aqui do carro preto fez. Olha aí. Está na curva. Jogou, ultrapassou o carro e o caminhão e quase que jogou outro carro para fora. Bom, esse sujeito aí, ele cometeu pelo menos duas infrações. Ultrapassar em faixa contínua e forçar a ultrapassagem quando ele jogou outro carro para fora da pista. Ultrapassar em faixa contínua, 7 pontos na carteira, multa de quase R$ 1.500. E forçar a ultrapassagem, 7 pontos na carteira e multa de quase R$ 3.000. Vamos para o próximo. Agora, se você é daqueles que é todo agoniado, que não gosta de perder tempo da viagem, está me atrasando. Olha esse vídeo aqui. Tranquilamente, rodovia de pista simples, mão dupla. Quando de repente... Gente, o carro saiu voando da pista. Olha aí. Se você pensar que está atrasado ou que está perdendo tempo, não pense que você está atrasado, não. Não pense que você está fora do lugar ou podia estar lá na frente, não. Você está exatamente no lugar onde você deveria estar. De graças a Deus por isso. Vou para o próximo. Agora, uma situação de ônibus versus caminhão. Dirigindo à noite mais uma vez. Atenção com o trânsito noturno, hein? Mas antes, já aperta o joinha para a gente. Deixe o seu like se você não deixou. Já compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Olha aí. Nossa, cara. Meu Deus. Bastante atenção no dirigir à noite. Olha aí, ó. Pode encontrar obstáculos. Às vezes, um segundo de distração já é suficiente para acontecer o pior. Está aí. Vamos para o próximo. Nesse próximo aqui, bastante atenção ao tráfego dos veículos. O trânsito pode parar a qualquer momento. Olha aí. Olha lá. O carro preto vai na frente. De repente, o trânsito parou. O colega aqui deu aquela freada de uma vez. E aí... Opa! Troquinho por trás. Atrapalhou a viagem. Uma vez eu comentei aqui sobre bater por trás e ser errado. Digamos assim que, em boa parte das vezes, o errado é quem bate por trás. Não em todas. Vai quase que arrancar o meu fígado. Mas é importante que você fique atento ao trânsito. Mas a direção defensiva consiste nisso aí, ó. Em você saber observar todos os ângulos à frente e pelos retrovisores para você evitar colisões. Vamos para o próximo. É aquele sabidão que entra na pista e acha que é o dono do pedaço. Olha aí. Olha esse jipe aqui, gente. Vem. Vai entrar? Vai entrar? Eita, maravilha, hein? Essa aí também é mais uma infração grave. Quando você adentra uma pista, também rende cinco pontos na carteira, né? É necessário que você tenha atenção. Toda vez que você está indo em uma via, que você vê um camarada preparando para entrar na pista, já arregala o olho. Porque você pode estar sujeito a um tipo de situação dessa aí. Não confie achando que quando ele entrar ele vai fazer o certo, não, tá? Vamos para o próximo. E ainda falando de falta de atenção. Olha o rapidinho aí. Olha aí, olha aí. Cadê ele? Olha lá onde é que ele vai parar, ó. Eita, rapaz. Parou. Agora me diz se numa situação dessa aí quem bate atrás não está errado. Excesso de velocidade, direção perigosa. O cara abriu o almanac aí do código de trânsito aí e falou... Saiu escolhendo no dedo. Não, eu quero essa aqui. Eu quero essa aqui. Saiu pegando multa de tudo que é jeito, né? Gente, esse vídeo aqui, sinceramente, eu fiquei em dúvida. Eu olhei da primeira vez e pensei que o cara estava se exibindo, mas parece que foi pneu. Será que foi pneu? Olha aí. Coloca nos comentários o que você acha aí. Olha aí como é que o carro veio. Ele vinha com o pisca-alerta ligado, começou a balançar, começou a balançar. De repente, deu uma rabiada forte. Olha o pneu. Nossa, meu Deus do céu. Vocês viram aí? Eu não sei se foi impressão minha, mas parece que o pneu traseiro aqui, o traseiro esquerdo, estava murcho. Olha que o carro roda. Quer ver? Olha aí. Chegou muito perto, balançou para um lado e para o outro. De repente, deu aquela guinada. Olha lá. Olha o pneu traseiro. Gente, meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos para o próximo. Vamos lá. E mais uma de O Dono do Pedaço. Olha aí. Opa. Está bem que o cara estava esperto. Está vendo o que eu falei para vocês? Olha a direção defensiva em ação. Ele viu o carro com a seta ligada, já tirou o pé e já buscou o acostamento. Está vendo? Ou seja, ele estava ligado, estava prestando atenção no que estava acontecendo. Motorista que pratica a direção defensiva tem que saber se antever a tudo, hein? Vamos lá. Agora é uma situação daquelas que, infelizmente, está se esparramando aí pelo país. Está virando modinha. É uma coisa que eu garanto para vocês. Normalmente não é dono de caminhão que faz isso aí, não, viu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você vai me desculpar. Eu não consigo imaginar o dono de um patrimônio desse tamanho aí fazendo um negócio desse. Fico imaginando só quanto custa cada pneu. Olha, foi um pneu que foi embora ali? Não deu para ver direito. Impressione que foi um pneu que foi embora ali, né? Dá para imaginar um dono de caminhão, um dono de carreta, um trabalhador fazendo um negócio desse. Vocês sabendo que às vezes ele tem que pagar a prestação dela todo final de mês? Sabendo que é daí que ele tira o sustento, que é a ferramenta de trabalho dele? Eu não imagino, sinceramente, viu? Isso aí é a chamada quebra de asa. Manobra perigosa. Eu não entendo realmente. Eu não entendo realmente. Agora se está ruim para você, imagina para o nosso amigo aí. Olha aí o que aconteceu com ele. Cara, é impressionante isso. Olha lá. Tirei o carro da garagem. Parei aqui. Olha aqui essa maldita. Brincadeira. Ô, fila da... É mano ainda. F***. Olha, espirrou tudo em mim. Meu amigo, comemora. Não é todo dia que você tem a oportunidade de dar um meme desse para a gente. A internet agradece. Se você vai pegar a estrada, cuidado com os imprudentes. E para você ver mais exemplos de imprudentes com dicas de direção defensiva, eu estou colocando para vocês esse vídeo aqui. É só você clicar e assistir. Não deixe de conferir. Quero agradecer a todos vocês que ficarem até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Canal Cleiton, a Béia e o canal do Motorista. Que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau.